Fala galera, estamos começando mais um vídeo no canal Xavi AirTec No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um HD externo, cara Mas por que um HD externo diferenciado esse aqui? É um HD que dá pra você jogar vários jogos, sim Ele vem com 4TB, tem a versão também de 5TB, tá? Então foi feito com uma parceria com a loja J-Mation Vou falar assim que é mais fácil pra vocês entenderem Vou deixar o link na descrição Esse HD aqui, pessoal, vem nada mais do que mais de 10.000 jogos Sim, mais de 10.000 jogos, muito mais, tá? E não vem só jogos antigos, que geralmente vocês já conhecem Ele vem em muito mais jogos, tá pessoal? Até mesmo jogos de Playstation 4, Playstation 3, Playstation 2, Playstation 1 E jogos de PC já inclusos aqui E esses jogos aqui, pessoal, é só executar Ele vem em um sisteminha muito bacana É só plugar ali na sua placa-mãe Abrir o sistema e já vai estar rodando os jogos tudo tranquilo Lógico que vai depender da potência da sua máquina Você vai depender da sua placa de vídeo, seu processador De forma geral, do seu PC pra estar rodando bem, tá pessoal? Então sim, recomendo ter uma máquina mediana Pra você rodar a grande parte dos jogos A maioria que tem aqui Tem jogos até de Switch, emuladores Então é bem interessante mesmo Então, conteúdo diferente aqui no canal O preço dele aqui atualmente tá saindo ali na faixa de R$688,00, tá pessoal? E pra mim, cara, tive uma taxa ali Acabou sendo taxada, infelizmente Mas foi uma taxa de R$74,00 Foi declarado R$19,99, tá? Que foi declarado aí basicamente Praticamente R$100,00 E eu fui cobrado 60% de imposto, tá? Em base do valor ali Mas acabou fazendo umas contas ali Que foi R$74,00, tá pessoal? Então foi essa taxa que eu acabei pagando E a versão de 4TB hoje sai R$188,00 Versão de 5TB, 918 Mas você tem um cupom de loja Você pode resgatar aqui Você tem um descontinho bem maior, tá pessoal? E tem outra coisa Você pode ter desconto em moedas, tá? Tem outras opções também Caso você queira pegar com controle, né? Tem opções que você pega com controle Também tem outros modelos de controle Com fio aqui também, tá? Então tem várias opções É o controle com vibração, etc Então fica a critério seu Isso aí, tá? Chegou pra mim rapidamente Só teve a taxinha ali, tá pessoal? Que acabou sendo travada ali na alfândega Mas o envio foi bem rápido mesmo Sem problema nenhum Você pode pegar como base também Do código de rastreio Caso queira aí, né? Pra ver como que foi, beleza? Agora vamos abrir o pacote Ver como que chegou certinho O nosso HD de 4TB, né? Pelo menos é de 4TB Mas pelo que eu vi na declaração aqui Ele tinha colocado 5 Não sei, né? Qual que ele enviou agora, tá? Mas a gente vai abrir E ver quais jogos que tem Bom pessoal Como vocês podem ver Aqui vem nessa caixinha, tá? Então ele veio bem embalado Aí eu tirei grande parte Da embalagem, tá? E aqui embaixo tem algumas informações Pelo que eu tô vendo aqui, ó A PEC Algumas informações aqui Acredito que não seja tão viável A gente explicar o que seja isso aqui Então é mais a questão do produto Que a gente vai mostrar Então não é uma informação Tão interessante pra gente ver não Então beleza Aqui do lado a gente já consegue abrir E aqui está o nosso HD De 4TB ou 5TB? Agora eu não sei, hein pessoal Qual que é Eu sei que na declaração Tava 5TB Mas aqui pelo AliExpress Foi 4TB Agora eu já não sei qual que é Mas a gente vai ver certinho Assim que plugar ele no PC Então tá aqui, cara Esse aqui é o formato dele Ele é bem grandão É bem robusto Até porque é muita memória Né pessoal Então a gente vai ver Quais jogos que vem Vem até jogo de Play 5 Se eu não me engano Mas lógico Jogo de Play 5 é modo de dizer Não é emulador Nem nada do tipo Mas sim Um jogo de Play 5 Que foi lançado também Para PC, né? No caso, beleza? Então vamos abrir aqui agora também Eu já não tenho o direito, né? Deixa eu arrancar aqui Pra gente pegar ele fora do plastiquinho E ver como que é Esse HD aqui robusto, né? E é esse aqui, pessoal Pelo jeito ele tem um LEDzinho aqui também Que ele vai acender assim Que a gente fazer a conexão Beleza? Aqui na parte de trás dele É lateral, né? E também tem alguns furinhos aqui, ó Que provavelmente seja Por causa do calor, né? Também que esquenta um pouquinho o HD Então tá aqui, cara É um HD externo bem legal Também tem essa paradinha aqui Que provavelmente Seja pra gente estar colocando ele Colar ele em algum lugar, né? Pode ser que seja isso também É uma borrachinha de nada Mas caso você tenha interesse em colocar Vou deixar ela aqui mesmo Beleza? E o cabo USB, né? Nada mais, nada menos Que o cabo USB E a gente vai estar tirando aqui também Pra fazer a conexão Que é bem simples O que eu vou recomendar pra vocês, pessoal Tem gente que acaba utilizando, né? Esse HD aqui De forma diferente, né? Acaba conectando os USBs Que vier do painel frontal Do seu gabinete Eu recomendo conectar Na placa-mãe direto, tá? Coloca na placa-mãe Que a conexão provavelmente Vai ser melhor E coloca logo numa conexão O quê? 3.0, tá? Coloca uma conexão Que tem essa ponta azul aí Na sua placa-mãe Que vai ter uma melhor conexão, né? Com ele Vai transferir os dados Tudo certinho, né? Pra não ter nenhum problema Durante os jogos, tá? Então, lógico Depende da sua máquina Mas pra fazer uma conexão Mais rápida Em relação a abrir o jogo E etc Conecte numa porta USB 3.0 Então vou colocar aqui agora E pronto, pessoal Já tá montado Agora é só plugar na placa-mãe Então, pessoal Só pra mostrar aqui pra vocês, tá? Eu vou colocar o HD aqui rapidamente Só pra vocês verem Como que é a conexão E sempre vão preferir, pessoal Essa conexão aqui USB 3.0, tá? As outras são USB 2.0 Geralmente essa partinha aqui Que é azul É preta Tá? Dos 2.0 Então como aqui, ó Essa partinha azul É o 3.0 Aqui também é Então agora a gente vai fazer A conexão certinha, ó Opa Não é desse lado aqui não Aí, ó Colocou Vai acender aqui, ó Vai identificar Tá, pessoal? Aqui, ó Vai começar a dar umas piscadinhas Nas luzes De repente Alguma coisa assim Tá? Aí agora sim, ó Começou a piscar Você pode ver aqui Que já identificou Mix light Agora eu vou mostrar pra vocês O sistema tudo certinho E bom, pessoal Já conectado o HD ali Na placa-mãe Tá tudo certinho, né? Bem encaixado também Na porta USB 3.0 Agora a gente tá aqui No sistema do PC E o que a gente vai fazer? A gente vai procurar O explorador de arquivos, tá? Então, no caso Eu tô utilizando aqui O Windows 10 Eu deixo aqui já O atalho, né? Do explorador de arquivos No meu sistema Então é só eu clicar aqui Eu vou clicar aqui E já abriu, galera Então vai aparecer aqui Pra vocês na esquerda, né? Você pode tá clicando aqui Em eixo computador Nessa flechinha Vai aparecer pra vocês Várias informações Inclusive todos os HDs Ou SSD Que você tem no seu PC No meu caso Tá aqui, ó Mix light, tá? Vou tá clicando nele aqui, tá, pessoal? E aqui já tem várias Vários sistemas, né? E opções Aqui tem o Play Night Free Screen Tem o Play Night comum Retrobat Tem aqui também O Lautbox Tem o Play Night aqui Que é a pasta, né, pessoal? Que aqui vai ter diversos, diversos arquivos Mas a gente não vai precisar, né? Entrar nesses arquivos Aqui nessas pastas Tem as emulações O Lautbox, né? Toda a documentação aqui Todos os arquivos por aqui também Então tem várias e várias coisas aqui, tá, pessoal? Só que o que a gente vai fazer A gente já vai executar É simples, tá? Então eu vou aqui primeiramente No Lautbox E lembrando que também tem o manual Aqui A gente tem aqui, ó Mix light user manual Você pode tá dando dois cliques E aqui tem, né? Todo o manual Explicando pra vocês aqui, né? O sistema operacional Que é recomendado pra vocês aqui 64-bit, tá? E tem outras informações Lembrando Tem mais de 55 mil jogos, tá? E também vai servir Tanto pro Windows 8.1 Windows 10 e Windows 11 Então tá aqui só pra mostrar pra vocês E vamos saber Quantos teras Que é esse aqui, tá, pessoal? E como vocês podem ver aqui A versão do meu Realmente é de 4 terabytes, beleza? Então são 4 mil gigas aí De jogos, né, pessoal? Espaço livre Tá sobrando 5 gigas Então realmente Tem muita coisa aqui, beleza? Vamos executar aqui O primeiro Que vai ser o nosso Launchbox, né, pessoal? Então o primeiro Sisteminha pra gente Executar aqui Pra gente tá dando uma olhada Lembrando que o desempenho De todo o sistema Vai depender muito Do seu PC Então se o seu PC tiver Uma configuração boa Vai rodar os jogos Muito bem Se o seu PC tiver Uma configuração mediana É só você pode fazer Uma configuração Dentro do próprio jogo, né? Alguns emuladores Também vão permitir Que você faça, né? Alguma mudança Algumas melhorias ali Beleza? Então vai depender bastante Então tá aqui O nosso Launchbox Pessoal, olha só Que doideira, tá? Aqui em All Vai ter tudo, tá? Então tem um sistema Completinho aqui pra vocês A gente tem aqui, ó 3DO Interactive Multiplayer Nintendo 64 Nintendo DS Nintendo Entertainment Que é mais um dos Nintendos, né? Tem o Nintendo Gamecube Tem aqui, ó Nintendo Switch Que é o emulador Então como vocês podem ver Tem jogos aqui como Crash Tem muitos jogos Borderlands aqui também Você vai rolando a página É uma infinidade de jogos, tá, pessoal? Isso aqui, no caso É só de Nintendo Switch Então você pode colocar em All Se for aqui, pessoal Vai carregar todo o sistema De todos os jogos que tem Então você pode Nossa, DC é muito jogo, tá? É muito jogo mesmo Realmente isso aqui, pessoal Por exemplo A gente pegou ali, né? O de 4TB Que é 600 reais Mas todos os jogos que estão aqui Dá muito mais de 600 reais Mas muito, muito mais de 600 reais E por isso compensa Lógico que tem alguns jogos São da Steam Verde Vamos dizer assim Pra vocês entenderem, né? Mas se você fosse comprar jogo a jogo Você ia gastar muito mais de 3 mil reais 4 mil reais Então é um sisteminha completo, tá, galera? Realmente muito, mas muito bom Ó, Nintendo Wii também, tá? Então tem aqui, ó Lego Eu gosto muito de Lego, cara Tem vários jogos aqui, ó Tem mais Mario também Sonic, etc Também aqui, ó Nintendo Wii U Tem mais jogos aqui também E são emuladores já preparados Você só precisa executar E pronto, cara Já tá tudo certo pra você Beleza? Então aqui, ó A gente pode ver que tá aqui Como 6.102 total games aqui, tá? E a gente pode estar escolhendo Mais outros sistemas Além desse Ó, uma coisa que eu quero ressaltar Pra vocês, galera Quando você for vir aqui Chegar em Sony Playstation 4 Não só um emulador Não é jogo de Playstation 4 Em si, no caso São jogos que lançaram também no PC E que também funciona no Playstation 4 Entendeu? Então são jogos direto pra PC Que tá aqui como se fosse de Playstation 4 Mas também foi lançado pra PC Beleza? Então ali, quando executar É um jogo de PC normal Beleza? Então tá aqui, pessoal As capas Tudo bonitinho, né? Tudo bem feito Prototype Tá aqui o Spider-Man Sekiro Tem aqui Resident Evil Também The Winter Então tem alguns jogos aqui Bem legais Inclusive God of War Também que é um jogo Muito bom, né, pessoal? Red Dead Redemption Prototype 2 Assassin's Creed Playstation 3 Aqui tem bastante jogos De Playstation 3 Olha só, cara Tem bastante jogo aqui Também o God of War 3 Também que é bem legal Beleza? A gente vem aqui de Playstation 2 Também de Playstation 2 Tem 527 jogos Então de Playstation 2 É uma porrada É uma renca de jogo aqui, tá, pessoal? Realmente tem muito Mais muito jogo mesmo, né? Eu mesmo que faço teste, né? De hardware, de PC É muito bom isso aqui Eu só vou plugar o HD agora E escolher o jogo que eu quero jogar, né? Não preciso ficar instalando de PC em PC Que é só levar pra qualquer canto Tem um PCzinho ali no lugar Eu já consigo executar tranquilamente, tá? E aqui tem de PSP também, ó, pessoal Tem muitos jogos de PSP aqui também Que são bem legais 463 jogos de PSP Super Nintendo, galera Aí pra infância de muitos, né? Vai ser bem legal também É uma lista gigantesca de jogos, tá? E a gente vai começar executando jogos mais pesados Pra ver qual vai ser, né? O desempenho em si Do nosso LaunchBox aqui Com o HD de 4TB, tá, pessoal? Então vamos lá Executar um jogo de Playstation 4, tá? Então vou executar aqui um game Deixa eu ver um game aqui bem interessante Acredito que o Spider-Man, né? Spider-Man é um jogo bem legal Pra gente testar aqui nesse HD aqui em si Então beleza, pessoal Agora a gente vai estar executando um jogo aqui E é muito simples, tá? Acredito eu que nem vai precisar nem configurar Eu vou utilizar um controle da 8-bit do aqui Um controle 8-bit do Ultimate, beleza? E eu vou estar entrando aqui agora No Spider-Man 2018, né? Eu cliquei aqui nele Eu posso estar colocando Play Edit, acredito eu que possa Pra ser editar algumas configurações, né? Deixa eu colocar em Edit Só pra ver o que vai aparecer Posso colocar aqui pra editar o nome, etc Mas como o sistema já tá bem feito Nem vou mexer em nada disso aqui, né? Então vou colocar aqui em Play Pra gente ver como que vai executar O nosso Spider-Man direto do HD externo Esse HD, esse Launch Box aí Que realmente tá bem interessante, né, pessoal? Agora eu vou aguardar carregar Lembrando que não é a mesma velocidade de um SSD, beleza? Então não é a mesma velocidade de um SSD É a velocidade de um HD ainda mais externo, tá, pessoal? Não vai ser tão rápido assim Mas já tá ótimo demais Aqui a configuração Vou deixar da minha própria definição aí Que o jogo definiu Vou colocar em Jogar E vamos ver como que vai tá esse jogo rodando no HD Ó, galera, já tá carregando aqui Vamos ver se vai ter Nem algum problema Se vai travar, alguma coisa do tipo Mas, pelo jeito, tá carregando normalzinho Já apareceu a imagem da Sony ali Tudo bonitinho E bom, galera Já tô aqui no jogo tudo certinho, tá? E eu configurei aqui Pra deixar o gráfico no médio Porque eu tô gravando, né? Ao mesmo tempo que eu vou jogar E pra mostrar pra vocês Que o jogo tá rodando perfeitamente E pra mostrar também Que o Launch Box tá aqui embaixo aberto Então realmente é um jogo Que tá rodando diretamente do nosso HD Tá, vamos ver o tempo de carregamento Colocar amigão da vizinhança aqui Pra iniciar, né? O jogo e ver como que vai tá Beleza, pessoal? Então tá rodando diretamente do HD Não precisei baixar, fazer nada Só executei o Launch Box Aí encontrei ali o Spider-Man pra jogar E lembrando Fica salvo, tá, pessoal? Tudo que você faz Acaba ficando salvo também Então você não perde, né? O seu progresso Nem nada do tipo Pode ser que demore um pouquinho mais Do que um SSD pra carregar Que nem eu falei pra vocês Tá usando um HD externo Numa porta USB 3.0 Mas até que foi rápido Caramba, foi rápido, velho Eu achei que ia demorar um pouquinho mais pra carregar Mas foi bastante rápido também Eu cravei ali o jogo a 60 FPS mesmo Coloquei na qualidade média Só pra mostrar pra vocês aqui Como que tá rodando, beleza? Tô utilizando aqui o Ryzen 5600X E uma RTX 3070 Uma configuração parrudinha Mas como eu tô gravando Diminui um pouquinho Pra não pesar tanto Também, né? Enquanto o OBS tá rodando ali pra mim Beleza? Então tá aí, pessoal Tá rodando aí tranquilamente Vou esperar, né? Passar toda essa parte Pra gente ir jogando Pra ver se vai ter algum atraso de carregamento Alguma coisa do tipo aí Durante a gameplay E temos aí o nosso Spider-Man Rodando diretamente do HD externo Show de bola, galera Uma coisa que eu esqueci de colocar Foi colocar o jogo em português Brasil Ele tá em inglês, né? Só traduzido mesmo Mas acredito que seja Alguma configuração Que dê pra fazer Ou de repente mexer no arquivo lá E mudar pra português Brasil Beleza? Então no meu aqui Tá como em inglês, né? Ah, ele tá falando em inglês, ó Mas, cara Perfeito, rapaziada Perfeito demais Por 600 contos Você levar uma renca de jogo assim E ainda ter todo o sistema preparado Você levar pra qualquer canto HD Tem um PCzinho ali De repente você tem até mesmo um notebook, né? Um notebook gamer E quer levar pra qualquer canto ali Muitos jogos, né? De repente o notebook não tem como expandir tanto assim A memória Você ter o HD desse lotado de jogo, cara É perfeito demais também, né? É sensacional Realmente aí rodando Spider-Man Muito bem, galera Sem problema nenhum E aí, o FPS agora desbloqueado, né? 71 Tranquilamente aí Tá muito bem distribuído, galera E não tem nenhum atraso de carregamento, cara Tá sendo perfeito Rodando fluido aqui, beleza? Então como eu já apresentei, né? A grande parte aqui dos jogos, galera Vou deixar depois do final do vídeo pra vocês Rodando ali Toda a biblioteca, tá? Vou colocar em aula E vou deixar rodando aqui bem devagarzinho Pra mostrar pra vocês Todos os jogos que tem Aqui no Launch Box Você pode também estar pesquisando, né? Tem um sisteminha bem completo Pra você pesquisar Tem também a parte de filtrar, etc Também tem outras opções aqui acima Que eu nem cheguei a mexer Mas tem muita coisa Ele é bem completo mesmo, beleza, pessoal? Então depois, né? Eu vou estar deixando rodando pra vocês aí Todos os jogos que tem aqui De jogo em jogo, beleza? Então vamos pro outro sistema aqui também Então além do Launch Box A gente tem aqui também, né? O Play Night, né? Play Night tem aqui como abrir em fullscreen Aqui de uma vez, né? Essa opção eu vou abrir aqui de forma normal E tem o Retrobat ainda também Mas vou abrir aqui o Play Night primeiramente E eu sinceramente nem sei como funciona Esse Play Night aqui ainda, né? Tô testando aqui agora com vocês Pra ver como que é E também, pelo jeito, é um sisteminha, galera Que vem diversos jogos também aí, ó Como vocês podem ver aí Tem alguns jogos por aqui também A gente escolhe um jogo aqui de repente, ó E também é jogos de PC, inclusive Eu tenho jogos de PC aqui também E tem como colocar de uma lista diferente, ó É o The Ring, tá? Por aqui, ó Os jogos que não estavam aparecendo lá Tá aqui pelo Play Night, ó Vocês podem ver que é o The Ring Aqui a gente tem o GTA Definitive Edition Tá? Outros jogos aqui também bem legal, ó Stray Cara, show de bola demais, né? E se eu não me engano Tem alguma coisa até em relação à atualização, cara Dá pra você atualizar os jogos Alguma coisa assim Aqui a gente também consegue ver O tempo de jogo de cada coisa Cara, sensacional Também tem como você ver por lista, ó A lista dos jogos aqui Que tem já pré-instalados, né? Você pode estar dando uma olhada por aqui Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó Só pra gente testar Vamos colocar nessa listagem aqui Que eu acho bem legal Tem como você colocar aqui, ó O grupo de configurações Por nome, etc, tá? Então, é bem completinho mesmo Pra vocês aqui, tá, pessoal? It's Take 2 também tem ali Pra gente estar jogando Tem muito jogo legal Beleza? E, lógico Eu vou mostrar no final do vídeo aí Pra vocês todos os jogos Além daquele sistema Aqui também o do Play Night Pra vocês que tem como abrir Como tela cheia Vou abrir aqui o GTA San Andreas Definitive Edition Pra gente estar dando uma olhada Cliquei aqui nesse Nesse símbolozinho Pra iniciar, né? Pra dar play Vamos esperar aqui Pra ver como que vai Tá carregando aqui já Mostrou pra mim Que tá carregando Então, eu vou esperar aqui Aguardar pra gente estar dando uma olhada E tá aqui, galera Já abriu o GTA Tá muito simples aqui Fácil de configurar Você pode estar mudando a configuração É normal Como se você tivesse o jogo Comprado, baixado Instalado aí certinho Tá a mesma coisa Então, eu cravei aqui 60 FPS também Pra não pesar tanto, né? Na gravação Beleza? Então, eu vou colocar aqui Pra iniciar o jogo Vamos ver se vai ter alguma demora Algum carregamento meio lento Alguma coisa do tipo Tá aí, carregando Vou esperar um pouquinho aí Pra gente ver, né? O tempo que vai passar Beleza? Tá aí na tela do GTA, né? A tela de carregamento Padrão Z aí também E tá rodando tranquilamente Até o momento Não tive nenhum problema, né? Todos os jogos aí Que eu entrei ali Só pra dar uma olhada mesmo Sem problema nenhum Beleza? Tanto Play Night Como Launch Box Funcionando perfeitamente aí Até o momento Carregou aqui já Vou pular essa parte aqui Todo mundo já conhece O CJzão Né? Vamos começar aí A primeira missão Vou pegar a bike lá de começo Se eu não me engano É isso mesmo Vou pegar a bike de começo Beleza? Então, muito simples também Já começou aqui Vou pegar a bikezinha aqui Vamos fazer a rotação O jogo eu coloquei Na pré-definição alta E o cara Veio o FPS no 60 Tá bem tranquilo ali Pra RTX E também pro Ryzen 5600X Cara, o jogo tá muito bonito mesmo Nessa pré-definição alta aí Tem como aumentar mais ainda E tá funcionando perfeitamente aí No HD externo Cara, sensacional Bom demais isso aqui, tá, pessoal? E outra coisa Se você quiser também tirar jogo Adicionar jogo Fique em critério seu Mas o legal mesmo É você estar utilizando Né? Esse sisteminha aí Do jeito que vem Utilize o sistema aí Do jeito que vem E não tem problema nenhum, tá? Você pode estar tirando Colocando jogo Mas eu prefiro Muito mais estar utilizando Né? Chegou desse jeito Eu vou deixar desse jeito E ainda mais 4TB Tem a opção de pegar 5TB Caso você queira também Mas 4TB já vem muita coisa Muita coisa mesmo, cara É jogo que você fica até perdido Pra escolher qual jogo Que você vai jogar É realmente muita coisa, pessoal Então tá aí, ó Rodando GTA San Andreas Definitive Edition Tranquilamente Sem problema também Galera, realmente Show de bola Fenomenal aí Tá valendo muito a pena, cara Muito bom isso aí Principalmente pra mim Que trabalha com teste De hardware em si, cara É um pacote completo Plugou ali no hardware Que precisa E testar o jogo, cara Muito bom Muito bom mesmo E por último Tem aqui também, né, pessoal Nosso Retrobat, tá? Esse aqui Eu não conheci esse sisteminha Vou testar agora com vocês aqui Vamos ver o que vem tanto nele Acredito que Retro Pode ser jogos antigos, né? Provavelmente Seja jogos antigos E aqui, pessoal No Retrobat Assim que abre, cara Deixa eu até tirar Meu webcam aqui, ó Deixar lá mais pra cima Pessoal, aqui no Retrobat É uma imensidão de jogos, tá? Tem muito jogo mesmo Antigo, tá? Realmente jogos aí Que muita gente vai curtir, tá? Aqui, ó Pokémon Mini Game Boy Advanced Tem muitos jogos Que nem da minha infância é, tá? Que nem eu lembro direito Nintendo 64 Virtual Boy Mano, é muita, muita coisa Além dos outros emuladores, né? As outras Lautbox, etc Que tem ali A gente encontra também aqui, ó Super Nintendo Game Boy Aqui também tem muita coisa Que você só seleciona o sistema Por exemplo, aqui Vou colocar aqui o Super Nintendo E aqui eu consigo encontrar Muito jogo, né? As fitas ali Muito legal, cara Show de bola Deixa eu ver se eu encontro Mario aqui, pessoal Que Mario é muito top, né? Mario não tem pra ninguém O Super Mario World Vou encontrar ele aqui, pessoal Eu encontrando ele aqui Eu já volto com vocês Pra gente dar uma jogatina E ver como que tá também Aqui diretamente Do Retrobat, né? Vamos lá E tá aqui, pessoal O Super Mario World Encontrei ele aqui Vou colocar pra gente jogar Pra ver como que é o jogo, né? Rodando aqui nesse sisteminha Tá ali embaixo o Artflix Eu deixei a câmera aqui em cima Porque o sistema, né? Fica todo pra direita e esquerda Então eu deixei a câmera, né? Mais centralizada E o bacana, pessoal Que vocês forem na minha direita E na minha esquerda aqui, ó Fica com o formato Do Super Nintendo, né? Muito legal mesmo E ele encaixa certinho ali O jogo do Mario, cara Vou iniciar aqui um play mesmo Só pra gente ver Como que vai funcionar, né? Não sei se os controles Vão estar invertidos Tô continuando utilizando O controle 8-bit do Que é com o dogozinho, né? O wireless Então eu tô testando aqui Pra ver Mas todos os jogos Não precisei configurar controle Nem nada, né? Só entrei no jogo ali E identificou o controle Sem problema nenhum Precisei configurar Mexer em nada E funcionou perfeitamente Também dessa maneira, beleza? E vamos lá, cara O controle tá pegando Aí pegou aqui Deu um pulinho Ó, não tá invertido Pelo que eu tô vendo O controle não tá invertido Porque tem alguns sistemas Que o problema é o quê? É o controle ficar invertido E desse jeito que eu tô jogando O controle não tá invertido Não, não vai precisar configurar mesmo É só pegar e jogar E tá show de bola, cara Funcionando perfeitamente aí Muito bom Muito bom mesmo, cara E como que a gente ia imaginar Que a gente ia chegar numa fase Que, cara Você vai ter tudo num HD Só com todo o sistema pronto É só plugar no seu PC E jogar, velho Sensacional Até mesmo Pra quem quer economizar, né? Quer ter vários jogos Não quer pagar Não quer também o gasto do tempo, né? Que além de você gastar com dinheiro Tem a questão do tempo também Pra instalar tudo isso E fazer todo esse esquema Cara É tudo na palma da sua mão Comprou Plugou no PC E você já tem Muito, mas muito jogo Mais de 10 mil jogos no seu PC Sensacional E olha só, pessoal A gente entrando aqui no sistema, né? Do Mix Lite A gente consegue ver A parte de cada passinha De cada um dos sistemas Aqui, ó Lá o Team Box, por exemplo A gente pode vir aqui Vai vir em Games, cara Você tem aqui a pasta de todos os jogos Por exemplo Se você quer um jogo aqui De PC em si Que tá aqui com uma pasta de PS4 Tá tudo aqui, ó Posso estar muito bem também Passando pra outro HD Caso queira e etc Realmente é muito bom E bem completo Demais isso aí, cara Sensacional Eu gostei muito do sistema Eu gostei muito do sistema Launch Box Play Night Retrobat É bem simples, né? Você abre Já sabe o que tem que fazer Principalmente o Launch Box Que eu acho que ele é mais completinho, né? Eu gostei bastante desse sisteminha Dois cliques ali Ele já abre Perfeitamente Então agora que eu já mostrei Já falei muito Já fiz um box Já falei demais Galera Eu vou deixar rodando aí pra vocês Toda a lista de jogos Toda, toda a lista de jogos aí E todos os emuladores que tem, tá? Então pode ser que o vídeo Fique um pouquinho longo Porque eu já falei demais E agora é só pra vocês Conhecerem mesmo o sistema Eu vou deixar o link pra vocês Desse HD Que tem muitos Mas muitos jogos aí Preparados Que é só plug and play, né? Que o jogo colocou Vai jogar E vive feliz aí O gamer agora E vive feliz aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.